Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? Ontem eu pedi 15 mil likes, né, mas parece que vocês não querem que a série continue, galera, eu não sei. Eu não sei se ela vai continuar, meu, porque, sei lá, vocês não deixaram like, galerinha, tá ligado? Então vamos fazer o seguinte, ó, se esse vídeo pegar 13 mil likes, a série continua, e se ela pegar 15, eu faço um vídeo de meia hora pra vocês, pode ser? Mas, meu, tem que deixar o like, então eu não sei se vocês querem que ela continue, tá ligado? Sei lá, mas eu acho que vocês não tão curtindo, e eu paro a série do lado e vocês tão curtindo, entendeu? Então, meu, se você tá curtindo, deixa um comentário, deixa o like, manda pro seu amigo, pra sua amiga, sabe? Não custa nada, sabe? Não custa nada. E me anima cada vez mais a trazer episódios de Saruto, de Boruto, e também hoje saiu a série do Minecraft Guerra, galera. Saiu acho que umas 6 e pouco da tarde. Então passa aí no canal e confere a série, porque tá muito legal mesmo, beleza? Então, mano, eu conto com todo mundo aí embaixo, beleza? Então, é isso aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e fiquem ligados nos vídeos, beleza? Então, é isso aí, galerinha, eu espero que vocês tenham curtido. Fiquem com o vídeo agora, me seguem lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora, valeu, falou e tchau! Ai, meu Deus do céu, eu tenho que levantar já. Ai, nossa, eu realmente dormi na casa do meu pai. Ai, meu Deus do céu, essa noite foi muito legal, meu Deus do céu. Ai, hoje eu tenho que começar meu treinamento com o vovô Sasuke, né? Ele falou que tinha uma coisa especial pra mim. Ai, mas eu queria tanto ter esse olho de volta. Ai, que droga. Tá, cadê o meu avô Sasuke? Será que ele dormiu em casa também? Será que ele não vai dormir aqui mesmo, na cama aqui, na mesma casa que eu? Ah, mas eu acho que não, eu acho que eu dormi... Alguém tá batendo na porta? Nossa, agora eu sou o dono dessa casa? Nossa, sério? Ah, vovô Sasuke? E aí, tudo bom, Saruta? Por que que você tá batendo nas coisas? Você que me ensinou a fazer isso, ó? Aqui, ó, aqui, ó. Você que me ensinou a entrar assim? É porque, já que eu vou morar aí, eu tenho que ter mais cuidado, entendeu? Você vai morar aqui, então? É, então, essa era a notícia que eu queria falar pra você. Você vai morar aqui, então, vovô Sasuke? Você vai morar comigo aqui? Isso, mas calma, calma, mas o Naruto ficou meio que bravo com você. Por que que o vovô Naruto ficou bravo comigo? Porque você não vai mais morar lá, dormir lá na casa, Tico. Ah, mas ele tem que entender que aqui eu vou ficar mais forte, ele não tem tempo pra mim. Ele não tem tempo pra esses negócios de Hokage, esses negócios aí. É, mas ele se sente sozinho, ele se preocupa que o Boruto não tá, e ele aceitou que eu vou aqui por causa que eu vou te cuidar de você, né? Ah, mas ele tem a tia Rimawari também. Ai, tá, 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 tá. Ô, Saruto. Oi. Você tá preparado pra hoje? O que que eu vou aprender hoje? Vem comigo. Ah, já sim, tipo, do nada? Vem. Calma aí, eu fechei a porta de casa, né, vovô Sasuke? Ah, alguém tem que tomar conta dessa casa, né? É, verdade, vem. Ah, cadê, tá. Aonde, aonde, aonde? Vem, vem, vem. Ah, eu tô indo, vovô Sasuke, calma. Ai, meu Deus do céu. Por que você tá fingindo que é lerdo? Eu sei que você é mais rápido que nós. Ai, tá bom, então. Ah, vou passar você, então. Toma, ó, passei você. Ai, sim. Vem cá, Saruto. Você nem consegue me acompanhar, vovô Sasuke. Saruto. Vovô Sasuke não me acompanha. Ai, Saruto. Tá, muito bem. Então hoje a gente vai aprender a controlar mais um pouquinho do seu poder, tudo bem? Nem não tinha aquelas provas muito difíceis que você ia fazer pra mim. Isso mesmo, eu tô preparando elas ainda, então a gente vai ter que treinar outra coisa hoje. Ah, mas eu sei que ia ser as provas. Não, mas você sabe que eu tenho que pegar um material muito resistente pra você não quebrar, né? Ah, você acha que eu quebro tudo? É. Ah, você acha que se eu der uma bola de fogo aqui, eu quebro esse banco, por exemplo? Saruto. Ai, desculpa, vovô Sasuke. Eu só quero ficar mais forte pra salvar meu pai. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sabe quem tinha um nome parecido com o teu? Quem? Ó, vou falar, hein. Ele era um dos grandes ninjas aqui. De... De Conhoha? Sim. Quem, quem, quem? Sarutobe. Ai, é o velhote, né? Sim, isso mesmo. Ah, mas ele era mó fraco. Hã? Ele era mó fraco. Não, ele foi o mestre do Minato. Do meu... Ai, o Minato é o que? Meu, o Naruto é meu avô. Ele é meu... Bisavô. Ai, mas eu não conheci ele. Ele foi mestre também, sabe de quem? Do Jiraiya, do Orochimaru. Nossa, então ele treinou um monte de gente. Sim, isso mesmo. Entendeu? Ai, então o velhote era forte. Mas o que eu tenho a ver com ele? Só o nome? É, tem isso, tem a ver com o nome também. Mas, talvez o... O Boruto quis se inspirar nele pra dizer que você é muito forte mesmo. Não, 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 não. Você não vem, não. Eu sei o Orochimaru no meu nome. É porque é S.A. de Sasuke Sarada e Ruto de Naruto e Boruto. Eu sei. Tá bom, vamos admitir, é verdade isso. Tá bom, eu só queria... Eu só queria falar pra ti que Sarutobi parece Saruto. Ah, ele não parece, não. Tá, o que eu vou treinar hoje? Tá. A gente vai treinar os olhos. Os olhos? Sim. Como que você treina os olhos? Ai, vamos pensar o seguinte. Ó, tá vendo meus olhos aqui? Tô, tô, são os olhos muito legais. Eu acho que eu queria muito ter eles. Ai, tô, esse Rinnegan. Esse é o Rinnegan. Agora, presta atenção. Rinne-Sharingan. Ah, você transformou ele? Sim. Você consegue fazer isso muito fácil. Isso mesmo. Ai, me ensina a fazer isso, por favor, por favor, por favor, por favor. Você tem que aprender a fundir dois olhos. Por exemplo, eu tenho o meu... Eu tenho o meu Sharingan, não tem? O Mangue que é o Sharingan. E eu consigo também fazer o meu Rinnegan. Sim. Então, é mais ou menos que eu quero transformar os seus olhos, tipo, o seu Byakugan em... No seu Teseigan. Ah, tá. Eu achei que você ia querer juntar o meu Sharingan com o meu Byakugan. Então, no futuro, talvez a gente tenha que fazer isso também. Isso é possível? Não sei. Nunca ninguém fez. Ai, meu Deus. Também nunca ninguém nasceu com o olho de cada, né? Então. Ai, que celular aí? Hã? Esse celular. Não, eu não tava falando. Vou ter que desligar. Não, nada. Não é nada, não. Com quem você tava falhando? Ninguém, ninguém. Ninguém, não. Ai, tá bom. Tá, e como eu tenho o meu olho? Tá, deixa eu ativar o meu Byakugan. Byakugan! Você tem que pensar numa situação triste, entendeu? Geralmente é assim. Pensa numa situação triste, bem triste. Uma situação triste. Tipo quando caiu o teu sorvete. Ai, mas eu... Ai, meu sorvete não. Não aconteceu nada. Deixa eu pensar. Quando a vila foi atacada, você lembra quando eu sequestrar a sua irmãzinha? Ai, eu lembro. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Mas eu ainda consigo controlar essas emoções, vovô Saski. Ah, entendi, entendi. Então, vamos fazer o seguinte. Olha pra trás. Ai, meu Deus. Tá, posso viajar? Não, fica olhando pra trás. Ah, vou ficar olhando pra cá. O que isso vai ajudar no meu treinamento? Calma, calma. Só um pouquinho. Fica um pouquinho aí pra trás, que logo... Você já pode olhar, entendeu? Quando eu falar já, tá? Três, dois, um, e vai. Pode olhar. Meu Deus, você, 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 você que derrotou o meu... Vem, Saruto, vem. Você, você não, você não, você não, você não, você não. Meu Deus, conseguimos. A gente conseguiu. Toca aí, Saruto. Eu vou matar você. Ai, ai. Eu vou matar você. Sério, eu vou matar você. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele vai ficar pensando. Ai, ai. Eu vou dar uma jiga super forte nele. Esse cara... Ai. Pera, pera, Saruto. Pera, só um pouquinho, Saruto. Toma, toma. Não, para, para. Saruto. Foi você. Meu pai derrotou. Olha pra mim, Saruto. Olha, olha. Ai, você tá com o olho do... Do avô Sasuke. Não, não, não. Olha agora, ó. Olha o... Não, você pegou o olho do meu avô. Não, 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 não. Ai, ai. Para. Para, Saruto. Para, sai. Ai, meu Deus. Ele vai pensar agora que é de verdade agora. Eu tô perdendo a cabeça. Eu tô perdendo a cabeça. Pera, Saruto. Olha só, olha só. Tá vendo pra mim? O que você quer? Pera, ó, ó. Presta atenção. Eu não vou te machucar, entendeu? Você já me machucou. Você nem vai me sequestrar muito. Eu vou Sasuke. Era eu. Era pra ver se eu conseguia dispersar a sua raiva. Ou sua tristeza. Ai, por que você não me avisou? Então, é que senão você não ia despertar. Ai, meu Deus. Tá vendo? Eu consegui despertar. Vamos Sasuke. Olha isso. Sim, eu tô vendo. Olha só. Nos seus ódios. Mas será que isso vai durar? Eu consigo controlar esse poder? Será? Não sei. Mas você tem que lembrar dessa sensação. Que nem eu falava pro seu pai. Você tem que lembrar dessa sensação pra você conseguir controlar, entendeu? Ai, meu Deus. Isso vai ser muito difícil. O Sharingan foi mais fácil. Não sei. O Sharingan parece que quando eu tive essa sensação, ele ficou pra sempre. Toda vez que você fechar os olhos e querer transformar em Tesegan, lembre do rosto do Kawaki vindo bater em você. Tá, vamos testar agora esse olho do vovô Sasuke. Deixa eu ver o que eu consigo fazer com ele. Será que eu consigo pular muito alto? Vamos ver. Vai, tenta pular alto. Vai. Mas muito alto? Tenta pular. Vai. Tá, vai. 3, 2, 1 e... Eu acho que eu consigo pular mais alto ainda. Mais alto ainda? Deixa eu ver. Concentra o poder no seu olho. Vai, vai, vai. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Olha onde eu vou, foi, vovô Sasuke. Meu Deus. Você tá parecendo aquela forma azul lá que o seu pai fazia. Será que eu vou ter alguma forma desse tipo, vovô Sasuke? Não sei, mas eu nunca vi esse poder assim só com Tesegan. Sério? É. O meu pai não conseguia pular tão alto assim só com Tesegan? Não. Meu Deus, olha isso. Meu Deus, eu consigo ver as nuvens e... Meu Deus. Ele vai se divertir muito com isso. Meu Deus. Então não vai ser desumilde na escola, né? Ah, hoje a escola foi muito chata. Eu não quero mais ir pra escola. O que você tá aprendendo na escola hoje? Ai, eles querem me ensinar aquele negócio de tacar surikei, tacar kunai. Como se eu não soubesse fazer isso? Não, mas é muito importante você aprender a fazer isso. Sabe por quê? Porque você é muito desajeitado quando você vai lançar uma kunai. Lógico que não. Você quer ver que eu sou bom? Por exemplo assim, olha só. Você, sem me atacar uma só, você ataca várias. Entendeu? Ah, você quer que eu prova você que eu sou bom? Vamos ver, então acerta, vamos ver, acerta esses alvos aqui, ó. Tá, então me dá uma kunai. Vou te dar, peraí. Vou te dar uma especial pra você aqui, tá? Ó. Nossa, que kunai bonita, meu Deus, tá? Vamos lá. Você acerta os alvos? É, vai. Ah, acertei. Não, com duas, tem que acertar com uma, ó. Olha. Tá vendo, ó, ó. Olha, acertei, 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 acertei. Ah, tá bom. Você me convenceu. Olha lá, aqui, 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 aqui. Ai, meu Deus. Ah, mas eu não, minha minha especialidade não é acertar com kunai, tu, vovô Shask. Eu sei, mas só que isso aí é bom, sabe por quê? Porque você vai controlar seu poder também, que você não vai montar com toda a tua força, entendeu? Vai concentrar, entendeu? Isso aí ajuda você a concentrar seu poder grande. Ah, entendi. Mas tá, a última pergunta que eu quero fazer pra você, o que que o meu pai conseguia fazer com o terceiro grande dele? Ah, ele conseguia correr rápido, mover a lua. Mover a lua? Ah, não, 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 não. Mover a lua? Ai, meu Deus do céu. Ele vai querer fazer isso? Ai, mas será que eu consigo fazer já isso? Eu acho que é muito novo ainda, muito cedo, não é? Eu sei, eu sei, é verdade. Tá, ele conseguia também, deixa eu lembrar direito, que eu lembro que ele tinha bastante agilidade e todas as forças, os atributos. O meu pai, ele falou uma vez que ele conseguia mover, tipo, negócio de lugar, sabe? Tipo... Isso, isso também. Lembra quando você era bem criancinha, você despertou e depois saiu de novo? Lembro. Então, você também consegue fazer isso também, talvez. Ah, e eu também consigo me conectar com outras dimensões, né? Então, isso mesmo. Vamos tentar fazer isso? E pra outra dimensão? Não, tentar levar alguma coisa pra outra dimensão. Ai, vamos, mas o quê? Ai, vamos ver. Pera aí, fica aí rapidão, deixa eu ver alguma coisa aqui que é seguro você levar. Ai, tá bom, enquanto eu vou continuar treinando as minhas cunhares. Ai, eu tenho que ficar bom nisso, ó. Olha, tô acertando. Acertei, acertei, acertei. Ah, acertar aquela árvore. Olha, tô ficando bom nisso. Eu nem preciso mais ir pra aula, olha lá. Ah, por que que eu vou pra escola? Eu tô muito bom nisso, olha. Olha, olha isso. Já foi, ô, vô Shask? Tá, vem. Ai, meu Deus. O que que é seguro? O que que você acha que é seguro levar pra outra dimensão? Vem cá. Ah, e o quê? Aqui, ó. Essa casinha aqui, ó. Essa é branca? É, isso mesmo. Hoje não tem ninguém aí, então qualquer coisa eu conserto ela mesmo. Ah, então eu tenho que... Como que eu faço? Eu tenho que consertar todo o meu chacana no meu olho? Isso. Ai, tá bom. Então vai. Concheta. O que que... Meu Deus. O que que você fez, Saruto? Ai, eu acho que eu só levei uma parte pra lá. É, mas a outra você transformou em alguma coisa. O que que é isso? Eu transformei? É, olha só. Virou pedra isso aqui. O meu pai não conseguia fazer isso, né? Não, parece diferente o seu. Eu transformei tudo em pedra. É, transformei em pedra e levou um pouquinho pra lá. Pra alguma dimensão, que eu não sei o que que é. Meu Deus, será que eu consigo trazer de volta? Tenta, vai. Ai, meu Deus. O chacana do céu. Eu consegui. Eu consegui de primeira, meu Deus do céu. Eu tô muito feliz. Esse garoto é muito poderoso. Eu tenho que cuidar com ele. Meu Deus, eu consegui, eu consegui, eu consegui. Nossa, eu vou só ficar muito feliz. A gente tem que controlar ele assim, entendeu? Oi, oi, oi. Ai, meu Deus. Ai, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Vem cá, vem cá. Ai, eu acho que eu usei muito o chakra, né, vovô Sasuke? Vem cá, vem cá, vem cá comigo, vem cá. Ai, aonde? Vem comigo, eu vou te levar. Ainda bem que eu tenho um kit aqui já. Ai. Ai, já. Ai, meu Deus. Não, não. Não, não pega. Ai, tá. Ai, tá. Eu não consigo andar até lá. Vem, vem, vem comigo. Ai, cara, parece que eu tenho, tipo, ai, como que é o nome? Tipo, chakra reserva, não sei. Parece que ele não acaba. Vem, vem comigo. Ai, eu sei. Você tem muito chakra em você. Isso eu consigo ver com meus olhos já. Ai, tá. Eu acho que é melhor a gente ir pra casa agora, vovô Sasuke. Prometo. Ai, que legal. Eu vou mover muito a lua. Mas só se você não destruir o meu quarto. Ai, tá bom. Eu não vou destruir, prometo. Ai, eu tô sentindo, sabe o que, vovô Sasuke? Hã? Eu tô ficando muito forte, sabe? Que daqui a um tempo eu já vou conseguir salvar o meu pai. Eu tenho quase certeza disso. A gente tá investigando, vou dizer, tá? Ai, quando você souber alguma coisa, me fala, tá? Não deixando de fora, só porque eu sou uma criança. Porque você sabe que eu vou salvar ele. Mas eu tenho medo das suas escolhas. Já que você é uma criança, você não sabe fazer as escolhas direito ainda. Lógico que eu sei. Lógico que não. Lógico que eu sei. Você falou que eu sou uma criança? Lógico que você é. Ai, eu não sou uma criança. Quantos anos você tem? Nove. Você é uma criança. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu vou brincar com o meu patinho agora. Criança, eu nunca vi uma criança, tá? Eu vou dormir que eu ganho mais. Boa noite, vovô Sasuke. Boa noite. Criança, eu fiquei pistola agora. Mas pelo menos eu tô igualzinho nessa foto. Não, eu tô muito feliz. Muito mesmo. Ai, meu Deus.